A nova atração da Globo amanhã a partir do final da novela favorita, uma nova minissérie. Uma minissérie que traz a vida de uma das maiores cantoras brasileiras, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher deslumbrante, uma mulher atuante e principalmente polêmica. O Brasil vai conhecer tudo sobre Maísa, num trabalho de Manuel Carlos e principalmente com a direção do filho de Maísa. Jaime Monjardim, que vem aqui, galera, ao lado de Larissa Marcial, Jaime Matarazzo e o Andrezinho Matarazzo, o rei do cachorro. Aê, garoto! Grande Jaime, bem-vindo. Olha, Jaimão. E o cachorro que eu te dei, você abandonou o cachorro e vai morder você. Afinal, essa minissérie que estreia amanhã é a chance que tem um dos mais brilhantes diretores da dramaturgia nesse país, que é o Jaime Monjardim, de mostrar com o texto do Manuel Carlos o trabalho sobre a cantora Maísa. Uma mulher, eu repito, polêmica, uma mulher deslumbrante, uma mulher muito à frente do seu tempo, que enfrentou o final do seu casamento para correr atrás do seu sonho, o seu sonho de ser cantora, cantora de sucesso. Mas, principalmente, é um trabalho que vai mostrar também o talento, não só do Jaime, que o Brasil inteiro já sabe, mas da Larissa, que é uma jovem atriz que interpreta a Maísa, do Jaime, filho do Jaimão, e que é um ator, ele embora... Você é diretor ou ator ou cantor, meu? Você vai resolver hoje, agora. Aí, a banda tá aqui. E aí? No momento, acho que eu tô fazendo de tudo, né? Acho que tá sendo assistência de direção, atuando... Você tá com três salários, bicho. André, teu irmão tá com três granas, porque... E você, o que você resolveu ser? Ator. Ator mesmo? Então tá certo. Você é ator só. Tá resolvida. Tá resolvida. Tá resolvida. Quantos anos você tá? Dez. Porra, eu conheci, você tinha três anos de idade, meu irmão, mamia. Afinal, você acha que esse tipo de trabalho que estreia amanhã é um trabalho que vem no mesmo nível do trabalho que o povo tá acostumado a ver de Jaime Monjardim? Você teve condições pra fazer isso? Eu tive muitas condições. Talvez deve ser um dos melhores trabalhos até hoje que eu fiz, e assim, eu me dediquei muito. Foi um trabalho muito difícil de fazer, mas eu queria agradecer ao Maneco pelo lindo texto que ele me deu. Ele deu uma história, assim, que foi de uma emoção incrível. É uma história de vida de uma mulher. Não é uma história só de uma cantora. Eu acho que é a história de uma mulher, de vida, de batalha, de luta. E eu acho que o Maneco deu esse presente, não só pra mim, mas acho que pro Brasil inteiro. As pessoas conheceram um pouquinho dessa mulher que lutou muito pra ser feliz. E eu acho que hoje em dia a história dela é muito atual, porque muitas pessoas hoje lutam muito pra serem felizes. E ela deu um grande exemplo. Eu acho que ela faz parte dessas mulheres que fazem parte da história da humanidade, de mulheres que contribuíram para, assim, a mulher conseguir conquistar esse espaço enorme que hoje ela tem. E, enfim, é uma história profundamente emocionante, do coração. E eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de ter feito. André, você interpreta o teu pai de que época? É, quando meu pai tem 10 a 8 anos. E quanto tempo você gravou? Foi difícil gravar tudo isso? Pra você foi uma experiência bem diferente da tua vida normal? Foi difícil. Foi difícil? Ora, então a galera vai conferir o Andrezinho aí das candongas, mandando ver. Jair, você interpreta o teu pai de que idade? Que faixa? Então, eu tô fazendo meu pai com 15 e com 20 anos, assim, nessa volta dele, assim, de Espanha, de internato, dando continuidade da historinha do DDR, contando a história do pai. Quer dizer, na verdade, além de ser uma experiência profissional pra você e pro teu irmão fascinante, uma experiência de vida. Com certeza, vocês dois vão conhecer e entender um pouco mais o seu pai através desse tipo de trabalho, não? Não, não só meu pai, como minha avó, também era uma história que a gente talvez não conhecia muito bem e agora tá conhecendo profundamente, né? Então, é uma homenagem a ela, uma homenagem ao meu pai. É, pô, tá sendo incrível fazer, contar a história da nossa família. É uma oportunidade, assim, maravilhosa. Conta agora, Jair, a história da Larissa, que você tá tão entusiasmado, a Larissa Maciel que interpreta a Maísa. Não, é porque, assim, fazer essa história sem ter a Maísa seria impossível. Então, eu acho que nós rodamos mais ou menos cinco meses fazendo o teste no Brasil inteiro pra encontrar a Maísa. Eu acho que a gente encontrou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu trabalhei com a tua mãe e é verdade. Não, mas é engraçado porque ela, assim, tem uma coisa bacana, porque o dia que eu fui conhecer ela em Porto Alegre, eu achei que eu ia abrir a porta e ia dizer assim, oi mamãe, porque, né, todo mundo dizia que era igual. Quando eu cheguei não era tão parecida, eu fiquei até meio... Aí ela foi fazer a caracterização, foi se preparar e eu realmente levei um susto e ela se dedicou oito meses. Foi um trabalho raro, que não é normal a gente fazer. A Larissa ficou oito meses trancada no Projac, 24 horas por dia trabalhando e estudando. Vamos falar pro povo o que é trancada no Projac. Afinal de contas, essa gaúcha tem dez anos de teatro, já fez cinema, uma das estrelas da RBS do Rio Grande do Sul. Ô Larissa, o que que você conhecia da Maísa? Antes de começar, eu sabia que ela era cantora de Meu Mundo Caiu e ouça. Eu não tinha... Como a grande maioria. Como a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que têm a minha idade, né? Eu nasci no ano que ela morreu. Sim. Então não convivi, né, em nenhum momento com a carreira da Maísa. Aí a partir desse momento que você foi convidada pra interpretar a Maísa, é claro que você foi estudar e saber tudo da vida dela. E que é a conclusão que você tira agora já gravando a minissérie? Nossa, foi um trabalho mais incrível. É muito mais do que uma simples cantora, não é isso? Com certeza. Maísa foi uma mulher que teve a coragem de ir atrás dos seus sonhos, de lutar por eles, independente de qualquer coisa. Uma mulher que foi muito verdadeira com a sua arte, né? Uma mulher que viveu pra sua arte, que se colocava inteira em tudo que fazia. Eu fiquei completamente apaixonada. Cada vez, quanto mais eu estudava, mais eu me encantava com a personalidade maravilhosa da Maísa. E a história é tão forte. E quem conheceu e eu convivi um pouco com a Maísa, sabe daquilo que o Jaime tá falando, que a Larissa tá falando também. E você que não conheceu a história, vai se encantar com essa história de uma mulher. Com toda a polêmica, com todas as vicissitudes que ela teve que enfrentar, o que ela foi forte dentro das circunstâncias do que ela enfrentou naquela época, você imagina. E você vai se emocionar com essa história. A tal ponto que o elenco é totalmente formado por gente que tá começando, ou pelo menos não é gente já figurinha carimbada. Então você vê que com o texto de Manuel Carlos, direção de Jaime Monjardim. A história é tão forte que um elenco totalmente novo vai renovar ainda a esperança no talento brasileiro com esse trabalho. E é muito importante, assim, a ideia da escolha, o maneco insistiu muito, falou assim, Jaime, vamos fazer com o elenco, que vamos buscar em teatro pessoas que não estão ainda com a imagem na televisão e tal. E foi incrível, porque é uma experiência, porque no momento que você vê aquela pessoa, você acredita. Você não tem referência que esse ator já fez outros trabalhos, ou vai lembrar que ele fez. Não, você vai ter a referência imediata daquele personagem e aquele único trabalho. Então isso foi fantástico, foi um laboratório que a gente fez com todos os mais 50 atores que participaram da minissérie. E foi um trabalho realmente incrível. Essa ideia de você botar no ar um elenco 100% inédito na televisão. Isso foi incrível. São atores de teatro, de São Paulo, do Brasil inteiro, que a gente correu atrás pra fazer esse trabalho bem diferente pra vocês. Portanto, amanhã, logo depois da Favorita, o Brasil inteiro vai se emocionar com Maísa, a minissérie que traz Larissa Maciel, André e Jaime Matarazzo. Grande elenco com Jaime Monjardim dirigindo o texto de Manoel e o Carlos, galera. Amanhã, a partir da Favorita. E a dona Tânia, quando é que sai o DVD que você prometeu? Já, agora, daqui a dois meses, se Deus quiser. Como é que foi a viagem pra Veneza? Foi tempo bom, não choveu em Veneza? Não choveu, tá maravilhoso. E o Réveillon na sua casa, como é que foi? E o Natal, como é que foi? Hoje é dia 4 de janeiro. Ah, foi bom porque... Também você ganhou presente, teve amigo oculto lá na tua casa no Natal? Aham. O que você ganhou no Natal de presente? Um cachorro novo. Ô, garota, você é um avião. Esse é o Andrezinho, bicho. Esse é o avião. Tinha três anos e é um cachorro pra ele. Jaime, tem que liga com a banda aqui pra fazer fala com o chefe da música, bicho, tá bom? Obrigado, sucesso pra vocês, tá? Você é um avião, você tá louco. Obrigado, senhora. Boa viagem.